Daqui um pouquinho vem Dudu Ramires, daqui um pouco Piracicabano, pista liberada Daqui um pouquinho vem Gerson Lopes, vem Valdomininho Vamos ter hoje o jogo com a dupla Kenny e Robert na praça de alimentação Ela já foi ali no primeiro tambor, já abriu o seu tempo Segundo tambor, sem nenhuma penalidade, ela vai controlando ali bem o seu animal Terceiro e último tambor, vamos lá, liberando o potro para ganhar tempo É, para ganhar o povo aqui de Getulino entende um pouco de cavalo Sabe quando a competidora extrai o melhor do cavalo A regra na prova dos três tambores é a seguinte Virar o mais próximo possível dos tambores e alinhar ao máximo o cavalo nas retas Vamos ver o tempo Olha o tempo dela, 14.256 14.256 É o tempo da competidora